E aí galera, tudo bom com vocês? Daniel Saraiva, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. Estamos aqui na garagem da Gávea, Grupo Rodap, diretamente de Ribeirão das Reves, região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente só tem a agradecer ao Grupo Rodap por sempre acreditar no nosso trabalho, desde 2015 de portas abertas para a equipe do canal Clube Mundo Rodoviário. E agora não poderia ser diferente. A gente está aqui com o Marco Polo Torino Volkswagen 17230 ODS. Pois é galera, eu prometi para vocês que quando chegasse aqui na região metropolitana um Torino, Volkswagen, Volkswagen, a gente ia começar a série. E está aí, a Gávea trouxe a pedido da gente. Conversamos com o pessoal, nós insistimos muito e eles trouxeram aqui para o novo sistema integrado de transportes de Ribeirão das Reves. Uma revolução da cidade. É, segundo palavras do prefeito, né? Vocês tirem suas próprias conclusões quando o sistema for implantado. Então, a gente tem aqui, ó, acesso ao motor. Aqui a gente tem o radiador e o intercooler. E aqui, ó, a gente tem lá no fundo o compressor. O Daniel, o compressor de ver o compressor do ar-condicionado, galera. Esse daqui, ele é equipado com ar-condicionado. E, vem comigo. Detalhe aqui, que ele é com farol quadradinho, BRL de palitinho, par, seta de palito. Esse daqui, ele está sendo chamado pela Marco Polo, Como ele é a versão, versão 2018, Ele está sendo chamado de Torino Plus. Para a nossa série de vídeos sobre o Torino, Esse daqui vai ser mais uma geração polêmica. Porque depois do 2007, Ele é o sucessor 2004, 2014. Lembrando que, 2014, 20 anos depois do Torino GV ter sido lançado. Terceira geração do Torino. Lembrando que a geração do Torino é sempre independente Da geração rodoviária, ok? E quando eu falo em geração rodoviária, Igual, por exemplo, o Paradiso G7, É geração de tecnologia aplicada Para a produção do veículo. Não a geração de maneira aleatória, entendeu? No rodoviário. Esse daqui está sendo chamado de Torino Plus, Pela Marco Polo. Vamos embarcar para conhecer ele. Piso dele em Teraflex. Excelente como isolante térmico. Aqui a gente tem um painel Com todo o Torino. Esse daqui é o 208. O painel dele é pequeno, compacto. E o suficiente para poder caber o prefixo E o adesivo da Secretaria Municipal de Transportes. Detalhe aqui, ó, que ele vem com capa. O volante desse Torino. A pedido da empresa. O motor está em pleno funcionamento. Aqui a gente tem o painel do veículo. Uma saída de ar para o motorista. Está um paquetinho da mão aí, galera. Aqui a gente tem as teclas. Mais simples. Galera, aí vai ter gente que vai me perguntar, Daniel, o que mudou do Torino 2014 Para o Torino Plus e o Torino S. O Torino 2014, galera, Ele vinha aqui embaixo com um painel Tote. Depois, a partir de 2015, 2016, Ele passou a vir com as teclas emborrachadas. Que eram as mesmas teclas utilizadas No Torino 2014, versão 2010. E agora no Torino Plus, Pela maioria das cidades Utilizarem ônibus com ar-condicionado, Agora utiliza-se Essas teclas aqui, ó. Que eu já mostrei no Sênior. O Sênior atual Utiliza essas teclas. São as teclas maiores. Essas teclas também são aplicadas No Torino S, tá? Ali, ó, a gente tem um monitor Do sistema multimídia da REI O mesmo utilizado nos rodoviários. Pra que ele tá ali? Pro motorista, em tempo real, Os passageiros descendo. Inclusive o pessoal que não paga passagem Subindo pela porta de trás. Ok? Aqui, ó, a gente tem o tacógrafo Ainda do modelo de segunda geração. Aqui a gente tem O controle da Marco Polo, do letreiro. E a tecla que liga e desliga o ar-condicionado. E aqui, ó, com essa grande curva A gente tem a caixa de fuzíveis. Olha aqui a caixa de fuzíveis Ela é feita de chapa Na parte interna dela E aqui a gente tem a caixa de fuzíveis Com todos os comandos do ar-condicionado Sistema de telemetria Iluminação Mas a tampa dela é de fibra de vidro Tá? Aqui a gente tem o banco Pra obeso E aqui a gente tem mais um banco Pra pessoas com deficiência Aqui a gente tem um sistema de roleta Porque ele não vai ter cobrador Vai ter um sistema integrado Onde que as pessoas vão utilizar o cartão Ótimo E aí não vai precisar de cobrador E aqui, ó Ele é dotado de apenas duas portas Que eu vou mostrar aí logo mais Tá bom? E aqui, ó Ele tem essa caixa aqui, ó Que é a mesma caixa do sistema eletrônico De Belo Horizonte Ok? E aqui a gente tem um câmbio Pneumático Da... Que a Volkswagen tá utilizando atualmente E ele tem até aqui, ó Ó, galera Ele vem com o CD-Play Ele vem com o somzinho aqui, ó Quem sabe, né Pro motorista ouvir uma música Relaxar um pouco, né Enquanto que os passageiros Fazem ele passar raiva Então, pessoal Como vocês podem observar Esse daqui Ele tá utilizando a configuração Da poltrona soft É... Uma crítica que eu tenho Pra fazer É que poderia ter vindo Com aquele encosto de cabeça Que tem no viário Essa poltrona soft aqui Bacana Bem mais confortável Do que a normal Que a gente tem visto Em Belo Horizonte Que tem chegado no Torino S No New Mega Essa daqui tá bem melhor Faltou vindo com o encosto de cabeça Pô, Marco Pô, podia ter colocado Encosto de cabeça aqui, né Pô Ó, sistema integrado De negros Ó, só o marketing aí, ó Perdeu oportunidade Só que esse modelo Outro detalhe também Que ele veio mais simples Que ele não tem as saídas De ar individuais Igual a do... A do Torino BRT Então, aqui, ó Quem senta aqui, ó Tem um jatinho aqui, ó É, até confortável Isso aqui na trepidação de neves, ó Tem até um falante Deve ser pra avisar pro passagiro A hora que ele tem que descer Os pontos turísticos de neves Que a gente vai mostrar Na parte esquerda Quem senta aqui Vai tomar esse jatinho de ar Que serve tanto pra quem tá sentado aqui Tanto pra quem tá em pé Eu preferia aquele Que o com o saído é individual Que ele é mais confortável Então Mas essa daqui é a mesma aplicação Do Torino S O detalhe que ele veio Com essas mesmas alças Do Torino BRT E iluminação de LED Eu gostei dessa configuração Eu gostei dessa configuração dele De duas portas Por quê? Porque tem muito mais lugar Pra sentar Do que na versão três portas Que tem pelo horizonte Outro detalhe também É que as janelas desse aqui Vieram bem maiores Então o ônibus Ele fica bem mais claro Se a gente precisar filmar ele de noite Não vai ter dor de cabeça, não Vem comigo Detalhe aqui do piso em Teraflakes E aqui ó A gente tem O assento dobrado E aqui que vai ficar o cadeirante Infelizmente Ribeirão 10 Nets Fez um sistema troncal ainda Sem plataformas Ainda não é um sistema BRT Então o cadeirante vai Ser necessário Que ele embarque Utilizando o elevador aqui ó Vai ser necessário Ele difusar o elevador Ok? Outro detalhe interessante É que mesmo com ele sendo duas portas A gente tem aqui Um par de poltronas De cadeiras Sobre a caixa de roda E não perde E não perde As poltronas aqui nessa parte de trás Bem melhor que a configuração BRT Por quê? Porque quem senta aqui atrás Tem onde segurar Quando eu estou sentado aqui Eu tenho onde segurar Na configuração BRT Não tem esse banco aqui Para segurar Tem um espaço vazio aqui Eu não sei para quê E também para quem senta aqui no meio Do corredor Porque vai ter aqui Geralmente a pessoa Coe os pés Aqui na base do banco E segura aqui Principalmente Para dar aquelas curvas Mais fechadas Ok? Agora vamos lá para fora Para conhecer melhor A gente tem aqui a sigla CIT CIT Neves Sistema Integrado De Transporte Municipal De Ribeirão das Neves Então aqui galera A gente tem aqui A parte traseira do Torino O que que muda Do Torino 2014 comum E o do Torino BRT também Que é uma versão Para esse Torino Plus A placa Ela deixa de ser No para-choque Ela volta aqui Para a parte traseira Mantém As lanternas de palitinho E aqui Detalhe interessante Aqui a gente vem aqui O logo Volkswagen 17230 E poderia ter essa logomarca Aqui que ela é parafusada Ela é de acrílico Tá galera? Ela poderia estar aqui Nessa parte aqui Junto com o adesivo Escrito Torino Não tá por quê? Porque o padrão da cidade O sistema da cidade Ele exige que venha Com esse adesivo aqui Identificando o cadeirante Esse adesivo Ele poderia ficar aqui Nessa parte aqui Mas talvez Futuramente Por conta da publicidade Que vai ocupar Toda a parte traseira Por isso que ele não tem vigia Por isso que ele não tem vigia Ele foi Ele passou para essa parte Isso mostra que A publicidade Ela deve seguir Essa linha aqui Na parte traseira Deixando em destaque A placa A logo E o adesivo De identificação De acessibilidade Aqui na lateral A gente tem aqui De perfil Os pontos turísticos De Ribeirão das Neves Sim galera Para quem não conhece Ribeirão das Neves Tem ponto turístico sim Que inclusive É pouco explorado Pela prefeitura A prefeitura de Neves Poderia explorar melhor Esses pontos turísticos Da cidade Aqui ó A gente tem Um cubo de roda Da Meritor E Agora a gente Vai mostrar A suspensão A ar dele Aqui a gente Tem o chassi Ó Como é que ele é Preso O O conjunto Da suspensão E do eixo Aqui no chassi Aqui a gente Tem a carroceria Aqui nós temos O tanque de combustível Lembrando que Esse Que esse chassi Ele não utiliza Arla 32 E aqui a gente Tem a caixa De bateria Com a gaveta Para facilitar O acesso Para facilitar O acesso A manutenção E aqui a gente Tem o cubo De roda Dianteiro Aqui nós temos Também Acesso Ao amortecedor O balão de ar O sistema De direção Aqui ó Bacana Agora a gente Está aqui Com dois internautas Que estão nos acompanhando Tem aqui o Jafê E aqui o Alan Freitas Então Eu gostaria Que vocês comentassem Um pouco Sobre os pontos Turísticos Aqui de Ribeirão Das Neves Ó Aqui Aqui nós temos Aqui Nesse adesivo lateral Que é um dos pontos Turísticos aqui Que essa daqui É a igreja matriz Da Praça do Justinópolis Essa daqui É a Praça Matriz Do Centro de Neves Né E Essa daqui Se eu não me engano É a do Congado Aqui embaixo Aqui também Vou botar Essa daqui Que é a do Congado Essa aqui é a do Congado E aquela ali É a Igreja da Colina E aquela última ali Nós não sabemos De onde Existe Aí Prefeitura de Ribeirão Das Neves Vocês poderiam Ter colocado Umas televisõezinhas Lá dentro Que aí Enquanto o pessoal Está andando pela cidade Passa lá um videozinho Contando a história De cada monumento Sugestão pra Prefeitura E aí Enquanto que está lá Mostrando A história De cada monumento Vem informando Próxima parada Ponto tal 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 Poderia também Além de estar mostrando Os monumentos Ainda Uma publicidade Pra empresa Dar liberdade Pra empresa Realizar uma publicidade Nos monitores Dentro do veículo E assim Arrecadar Um troquinho a mais Ali Pra poder trazer Alguns ônibus a mais Por que não? Igual é feito no MOV E eu gostaria De saber de vocês O que vocês têm achado Dessa mudança Que houve No sistema Municipal de Neves Está sendo mudado O Daniel Como Já disse A cidade de Ribeirão Das Neves Está dando um salto Grande aí Em questão das outras Passando na frente Como cidades Como Contagem Betim O sistema municipal Ganhando o carro Com o veículo Com ar-condicionado Coisa que você Só vê nos Calilbus De Belo Horizonte E no MOV Metropolitano E Municipal de BH Então Tanto Pra nós motoristas Também É um ganho Veículo novo Modelo bom Suspensão a ar Que ajuda muito Nesses itinerários Pesados De Ribeirão das Neves Um carro muito confortável Tanto pra passageiro Também Diferentemente Dos móveis De Belo Horizonte É um carro Que é repleto De bancos Coisas que deviam Ter sido feitas No móvel Não feito A prefeitura Corrigiu esse erro Aqui Eu acho que vai ser Um grande ganho Pra cidade Inicialmente Com cinco carros Da Rodap Aqui na linha Troncal E cinco carros Da Saritu Gradativamente Todos os veículos Municipais Vão ser Nesse modelo Com suspensão A área E ar condicionado O ganho Significativamente Para os passageiros E para a população De Ribeirão das Neves Qual a sua opinião Alan? Minha opinião O Galera mesmo falou Que a questão operacional Mesmo O carro é muito bom Essa questão da suspensão A visão desse carro É muito ampla O passageiro em si Conforto esplêndio Que é a questão Do ar condicionado Suspensão mesmo Que o ponto passageiro Vai estar sentindo O conforto Do banco Nesse carro A questão que a prefeitura Falou Que eu não sei Se nesses carros Vai estar mesmo É a questão Do wi-fi Disque Que esse sistema Também vai ter Vai ter wi-fi Nesse sistema O wi-fi E o sistema Ou o sistema 5-1 mobile Detalhe aqui Da propaganda Da Elmas Falar nisso Mandar um abraço Para o nosso amigo Gelleton Gelleton Carlos Lá da Elmas Aí Gelleton Um abraço para você Na hora que chegar A novidade Nós estamos aí Na Elmas E agora Já encerrando O vídeo Aqui Mandar um abraço O nosso amigo Marcelo Ribeiro Ô Marcelão Pena que não deu Para você vir aqui Com a gente Cara Poxa vida Você que é fã Da Rodap Você que é fã De Volkswagen Infelizmente Dessa vez Não deu para você Participar da gravação Lá no Bus Brasil Fest Você estava com a gente Lá no Na Transpúblico Você estava com a gente Infelizmente Dessa vez Você não pôde Estar aqui com a gente Muitos compromissos Eu sei como é Essa agenda apertar Mas quem sabe Na próxima você vem Para gravar aqui com a gente Tá bom Mandar um abraço Também para o Daniel Almeida Que é fã de Volkswagen Daniel na próxima Você também Vem para cá Convidar você Para vir também Beleza Paulo Thiago Também que faz parte Da nossa equipe Infelizmente Ele que é fã Da Volkswagen Também não pôde vir Beleza Então galera Então vocês acompanhem A gente Nas redes sociais Tá Curta, comente, compartilhe Acompanhe a gente No Facebook Snapchat Ah E detalhe Galera É o seguinte Na sequência Desse vídeo Aqui Vocês vão ver O Torino Metropolitano Primeiro e único Torino Metropolitano Da Lagoense Hoje virou a Celery Esse Torino Ele já saiu do sistema Ele já foi vendido Mas ele é 2014 Ele com painel touch E depois dele Continua acompanhando a gente Na sequência Do Torino Volks Que a gente filmou Da EMTU Lá em São Paulo No Bus Brasil Fest Beleza Na sequência aí Torino Metropolitano De BH E Torino Metropolitano De Beleza Transcrição e Legendas Pedro Negri O Torino Volkswagen 17230 MAN Que vocês estavam pedindo a gente conseguiu Venhamos até aqui na cidade de Garapé Pra poder mostrar ele Aqui ó, ele tem um painel touch Ele ainda veio com painel touch O câmbio dele é o câmbio de 6 marchas Ele utiliza o mesmo painel da MAN Olha o painel dele galera, do jeito que vocês gostam Com todas as luzes Aqui é o suporte pra colocar o GPS Aqui nós temos o tacógrafo O painel da Mobtech Aqui a gente tem a ficha da Vox Aqui nós temos a ficha da Marco Polo Ele utiliza o motor 4 cilindros Da MAN Essa daqui é a configuração dele Ele é dotado de apenas duas portas Que é a porta do meio com elevador Com acesso ao cadeirante Ele é do tipo poltronado O piso dele é de chapa Ele tem painel auxiliar E agora a gente vai conhecer a parte externa dele Ele é dotado de luz de neblina Ele faz a linha São Joaquim de Bicas e Garapé Na região metropolitana Por isso ele é dotado de pintura azul A suspensão dele é normal Ah não, a suspensão dele é por suspensão a ar, galera Ele é dotado de suspensão a ar Janela com abertura embaixo e em cima Aqui o cubo tradicional da Meritor Aqui a gente tem a parte traseira dele Com a suspensão a ar Ou seja, ele é um 17230 ODS Olha lá, ele tem o vigia traseiro Então galera, estamos aqui com o Marco Polo Torino Vox 17230 Que eu estava devendo para vocês da série do Torino Então a gente vai mostrar para vocês Ele é agora aqui por dentro Detalhe que esse veículo aqui Ele é dotado com o touchpad no painel dele Aqui a gente está aqui com o velocímetro O contagiro, o painel característico da Volkswagen Aqui nós temos as teclas de abertura das portas e de liberação da roleta Tacógrafo e controle do painel do letreiro de LED Posição bem diferente Detalhe que esse ônibus aqui Ele foi produzido na Ciferal Sim galera, lá do Rio de Janeiro E como vocês podem observar aí na plaqueta É um Volkswagen 17230 Detalhe aqui que no sistema metropolitano de São Paulo A roleta, ela fica aqui na parte do meio Bem diferente de Belo Horizonte Ela é bem avançada Quase aqui na porta Aqui a gente tem o poltrona de encosto único E aqui a poltrona de encosto duplo Agora a gente vai aqui ver o coração da máquina O câmbio aqui vocês já conhecem A gente já mostrou ele no 15190 Agora a gente vai mostrar aqui o coração da máquina A gente está aqui com o motor man, 4 cilindros Infelizmente a gente teve que vir aqui a São Paulo Para mostrar para vocês um Torino em 17230 Já que o único que tinha na região metropolitana foi vendido Sim galera, ele foi vendido Também Daniel, o que muda, a diferença é o piso emborrachado Que é mais comum aqui em São Paulo Ele é mais comum galera, aqui nessa configuração de São Paulo urbano Em Belo Horizonte como vocês vêem Às vezes vem aquele do Turafex, né Daniel? É, piso de chapa lavrado Agora o que está chamando a atenção Daniel? São duas coisas Primeiro, o posto cobrador Que eu reparei que em São Paulo tem cobrador ainda Diferente de Belo Horizonte que estão retirando E o detalhe da posição do validador que está inverso Ao contrário Daniel Vamos observar Será que esse ônibus não embarca aqui para desembarcar ali não? Vamos conferir lá fora? Vamos conferir? Vamos lá Aqui galera, a seta aqui está indicando que a entrada é por aqui mesmo O embarque é feito pela parte dianteira Aqui a gente tem o cubo de roda E ele é dotado de feixe de bola Então ele é um 17230 OD Então vamos fazer o seguinte Quem utiliza aqui esse internoite de Mairicurã Explica para a gente nos comentários Já que a gente tem bastante Pelo espectadores que acompanham esse canal E acompanham os comentários também Explica para a gente como funciona o validador investido Porque para mim é a primeira vez que eu vejo Quem utiliza esse metropolitano MTU aqui na cidade de Mairicurã Por favor galera, explica para a gente aí nos comentários Que eu fiquei curioso Mostra o cubo de roda, Daniel O detalhe das parafusos Nas capas dos parafusos Que é bem diferente aqui na Que a gente costuma ver na região metropolitana É elevador Como de padrão nacional 250 kg A porta no meio E os detalhes também dos bancos Que ficaram azuis Com o piso do veículo Detalhes das Das alças Alças que são diferentes de Belo Horizonte Que as nossas lá não tem esse detalhe bonito aqui E outra coisa que chama atenção também É o comprimento das traseiras Que é o famoso chiqueirinho Que a gente falava em Belo Horizonte Quando o embarque era realizado pela porta traseira É mais uma dúvida né Mais uma dúvida Então vamos pôr Vamos pôr quem tem O número de nossos telespectadores Que utiliza esse veículo Que explicar para a gente Como funciona o vanidador investido Ou Dá bastante espaço Não é né Olha pra você ver Alguns ôntes Números ôntes Tem essa Essa Configuração E aqui ó O detalhe diferente Tinha um encontro Números ôntes Aqui ó Esse espaço Para você estar segurando Ah Essa barra Na parte traseira Isso é importante demais Daniel Mas as vezes você que está aqui Você precisa levantar E por isso dá uma freada Você evita de machucar E o detalhe daqui Da lâmpada traseira Da Zilucionet Aqui Que foi acrescentada galera Nesse modelo Para ajudar aí O passageiro Na parte traseira do veículo Então o detalhe também Da diferença Da estampa traseira né Isso Ele não tem vigia traseira Ele é de fibra de vidro Igual é Belo Horizonte Isso Ele não tem ar-condicionado E o detalhe também Da abertura da janela Só na parte de cima Não tem na parte de baixo Aqui deve ser porque O pessoal sente mais frio né É E as botoeiras aqui Que são obrigatórias Nos veículos Como a gente explica Como a pessoa Um passageiro Com a estatura menor Aperta aqui E funciona E não tem necessidade dela Apertar a campanha Aqui que eu estava explicando Eu acendo um vídeo Do outro Ah Que é igual por exemplo Essa daqui Ela não tem um verniz Ela rasga Que ela vai usando Com o tempo Ela vai E acaba rasgando Aqui ó E detalhes Agora o que me chamou a atenção Nesse modelo Da Marco Polo É esse aqui ó Ah sim Essas travas com Isso Elas são mais difíceis E detalhes A gente está mostrando Aqui na Bus Brasil Fest Torinos Que não tem em Belo Horizonte E ainda tem gente Que fala que São Paulo Só tem Caio Só tem VIP Só tem Milênio Tem Marco Polo Viado aí também Que eu achei Devei dois Um do lado O 1721 O 1710 E ainda tem Viado de manutenção Da Benfica É Pra você ver Que não é só Caio Sem falar do Viado e da Mauá Ah e detalhes também Ainda tem sido Da porta traseira Que é bem maior Não é aquela porta estreita Que a gente encontrava No Torino em 2007 Verdade Aqui a gente tem O cubo de roda Traseiro da Meritor Que é a Mane Que é o M1N Com o nome também No Iveco E no Agrano Sim Isso aí Pô esse nome é bem Bem longo né Daniel Eu gostei Eu gostei Detalhe que ele ainda Continua Que esse daqui É o Torino Esse aqui é o Torino Comum Onde que a placa Permanece no paraxu Choque E as lanternas São de palitinho Ao invés daquelas Bolotinhas que tem No Torino S Verdade A vetável é da parte preta Que dá um espaço melhor Na traseira do veículo Sim A longa da Matofono Que é essa aí É a mais nova Mais recente Que ainda Tem nos urbanos E no Rosaneado Que a gente precisa encontrar Jonathan Beard Encerrando o nosso vídeo Agora Vai mandar abraço Pra quem? Vai mandar abraço Primeiramente Para o organizador Desse evento O Blues Brasil Veste Fábio Klein Que dá a gente Essa oportunidade De estar aqui Mostra o panorama Dos outros veículos E detalhe Que eu fiz uma lista Para o Juvercy E para o Fábio Klein De um ônibus Que a gente precisava Mostrar E ele conseguiu Com muito esforço Com as empresas Metropolitanas E municipais A gente está muito alegre A gente está correndo aqui Daniel está sem voz Eu também tive que acompanhar Alguns internautas aqui A gente vai filmar mais Pra gente encher aí É isso aí Eu dou um abraço A todos os telespectadores Principalmente aqueles Que nos reconheceram aqui E ter aquele carinho Com a gente aqui no canal Tá bom galera? É isso aí Curte, comente, compartilhe Fui Tchau